Inspiradas nos sapatos usados na Roma Antiga, as gladiadoras voltaram e acrescentam muita personalidade a qualquer visual. A gente resolveu unir duas tendências que estão com tudo nesse verão, que são as flats e as gladiadoras, e trouxe pra vocês esse modelo aqui da New Casual, com comprimento mais curto. Tem ela na versão preta e na versão prata, mas também a gente trouxe esse modelo dourado, com aplicação de taxinha. Se você tem dúvida como usar a sua gladiadora, vê só as dicas que o Vem que Tem te dá. Aposte em peças curtas. Shorts e mini saias, além de terem um estilo super despojado, destacam a sandália. Se você tem a perna mais grossa, invista nas sandálias de comprimento mais baixo, como essas gladiadoras que a gente mostrou no Vem que Tem de hoje. As gladiadoras também ficam ótimas com vestidos e peças florais, deixando o look mais romântico. E aí, curtiram? Então corre lá na Sposende e garante a sua gladiadora. E eu tenho outra dica legal pra dar pra vocês. Você já viram o aplicativo Caixa de Amor da Sposende? É muito simples de participar. Você vai no Facebook, vai na fanpage da Sposende, Clica na aba Caixa de Amor 2014, Escolhe uma mensagem linda e compartilha com quem você ama. A pessoa que tiver mais mensagens lidas ainda ganha um iPad mini. Olha só que legal! É pra começar 2014 desejando tudo de bom pra quem você ama. Fora que as mensagens são lindas, porque elas são todas feitas pelo artista gráfico Rafa Matos, que tem seu trabalho todo inspirado no amor. Então corre lá, que é a última semana pra participar. Semana que vem o Vem que Tem traz mais dicas. Beijo! Até lá!